Bom dia senhor, o senhor tá torcendo pro Botafogo? Tá torcendo pro Botafogo? Pois é, Eric TV tá aqui Queremos saber quem que tá O senhor tá torcendo pro Botafogo, senhor? Nossa, eu sou o Megão doente, cara Flamengo, deixa eu dar a volta aí, Flamengo tá em segunda Se o Grêmio não ganhar, o Grêmio eu tenho que perder Pois pode vir de quatro que dá certo Amém, o senhor, mas o Grêmio tem que perder hoje Pra não passar o Flamengo Você é doido, maluco É, o Grêmio tem que perder Você não sabe o que é bom, cara, então O senhor é flamenguista, não é Botafogo, não? É flamenguista mesmo, da Gêmea O senhor não é carioca, tem que torcer pro Botafogo O senhor torce pro Botafogo, senhor? Não, eu sou flamenguista Flamenguista também, então tá bom E o senhor torce pro Botafogo, senhor? Sou flamenguista, sou o Megão Então tá bom, a senhora torce pro Botafogo, senhora? Não? Tem cano Achei botafoguense aqui Hoje o Botafogo tem ganhado o Cruzeiro Lá em Minas Gerais Que legal, olha só Botafoguense Achei aqui, ó Botafoguense aqui na cidade de Mucambu Quer dizer que o senhor então torce pro Botafogo E o Grêmio tem que perder, o Grêmio tem que perder hoje Botafogo é o melhor time do mundo Amém LTV é pra você Um beijo Fala, pode falar Tá torcendo, né? Amém Ele tá aqui escolhendo, aqui na barraca do Pedrão É fogão Vai, 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 Botafogo É manteiga É fogão É fogão É fogão É fogão É fogão